Oi, eu sou o Léo e hoje eu estou aqui para falar, gente, sobre um plano de saúde que eu fiz da Unimed. Quero falar um pouquinho sobre a minha experiência, o que eu peguei de informações, porque eu sempre, antes de eu fazer uma coisa, eu comprar uma coisa, eu pesquiso muito, eu gosto muito de procurar informações. Ah, eu achei umas informações interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Também quero deixar aqui a indicação de uma pessoa, né, que foi a corretora do plano de saúde, que eu fiz o plano com ela. Então, quero deixar o contato aqui também, tá? Ela atende não só no estado, mas também atende para outros lugares, tá? E eu gostei muito do atendimento dela. Então, vou fazer umas observações gerais aqui, tá, gente? Não estou ganhando nada para isso, é só eu com as minhas perfeitinhas, né, gente? Das minhas coisas que eu falo com vocês de vez em quando. Então, gente, sobre o plano de saúde, eu senti essa necessidade, né? Eu até fui julgada aqui no canal, botaram comentários aí, que querem me acabar com a minha vida. É porque as pessoas falam, né, gente? Ah, não sei o quê, você gasta dinheiro com tanta coisa à toa e não sei o quê e não tem um plano de saúde. O pessoal, é muito fácil, né? Olhar por fora e falar as coisas. Não é bem assim. O que que acontece? Eu já pensei em fazer um plano de saúde antigamente, mas acabou que eu não fiz antes. Por quê? Porque eu não tinha CNPJ. Plano de saúde, quando você vai fazer na pessoa física, ele sai muito mais caro. Eu lembro que quando eu fiz a simulação, meu plano de saúde, ele tinha saído quase 500 reais mensais, né? E aí eu achei um absurdo, enfim, fiquei passado e nem cogitei. E aí agora, quando eu fui pesquisar tudo de novo, eu vi que, na verdade, pra quem tinha CNPJ, as coisas eram mais baratas. Então, o meu plano de saúde, ele ficou por 248 reais mensais, né? Eu tenho 28 anos de idade. Tem hora que eu esqueço minha idade, gente, não sei se eu tenho 28, 29. Eu fiz dois, gente, se eu tenho 27. A gente vai ficando velho, então vai sabendo mais a idade da gente. Mas eu tenho quase 30 anos. E aí eu sei que até 40 anos, se eu não me engano, esse plano, ele permanece nesse valor. Ele vai tendo reajustes anuais, né? O que sobe bem pouquinho. Mas eu acabei achando muito interessante esse valor para a CNPJ. Outra coisa. Eu não posso fazer CNPJ no mês seguinte, já pegar e fazer um plano de saúde. Não. O plano de saúde no CNPJ, pra você conseguir esse desconto, fazer o cadastro do plano de saúde com CNPJ, você já precisa que a CNPJ esteja em atividade há algum tempo. Se eu não me engano, um ano, um ano e meio, uma coisa assim. Olha pra você ver, gente. Então tem todo um requisito. Eu não fiz antes porque realmente pra mim não dava. Eu achei muito caro. Eu sabia que no CNPJ era mais barato, mas eu não tinha CNPJ. Eu nem cogitava fazer CNPJ. Então assim, tudo no momento certo, né, gente? E outra coisa. Eu fiquei internado recentemente. Como vocês sabem, eu fiz vídeo aqui no canal muito desanimado. A gente fica realmente muito triste, né, gente? É muito ruim ficar internado. É muito, muito ruim. Por mais que o SUS ofereça todos os recursos, né, gente? Mas é uma situação bem deplorável, assim, bem chata. E eu me incomodei muito com a minha última internação. Eu me senti muito agoniado, muito ansioso, inclusive. Eu fiquei passado. Eu senti que eu tava meio estranho, assim. Porque a gente sente que a internação do SUS... Eu tenho certeza disso que eu tô falando com vocês, tá? Não é achismo, não é nada. É até a experiência de outras pessoas que eu já conversei. A internação do SUS, ela é muito boa. Por ser de graça, né, gente? É de graça, é muito boa. A gente realmente... Eles fazem todos os exames que a gente precisa. Dão os medicamentos que a gente precisa. Só que a internação do SUS, ela quer te deixar presa lá. Isso é um fato. Como é o governo que tá pagando, então eles não fazem a mínima questão de te tirar do hospital o mais rápido possível. Então, eles meio que enrolam. Gente, eu fiquei quase duas semanas internado. E, assim, gente, não tinha necessidade. Claramente, eu poderia sair daquela internação com uma semana, gente. Sete dias era o máximo. Com sete dias, eu estava muito bem. Eu já estava comendo comida... É... Branda, como é que é que fala? Tem os nomes lá que eles falam as dietas, né? Eu já estava comendo a comida normal, mastigando arroz, feijão. Então, eu tive que ficar vários dias só na dieta líquida, né? Eu estava todo bichado. Mas, assim, com sete dias, eu já estava bem. E aí, eu comecei a ficar muito puto dentro do hospital. E aí, você fica estressado. Você fica com raiva. Porque você vê que você está bem. Você já está andando. Você já está fazendo tudo. Você já está precisando resolver a sua vida. E eles não te tiram. Porque é tudo de graça, entendeu? Então, não tem por que os médicos quererem te dispensar. No plano de saúde, não. Que é particular. Não deixa de ser particular. No plano de saúde, se você interna, eles... Não é assim. Gente, eles correm atrás de te deixar o mais... Não é que o atendimento é super melhor. Não sei o que. É melhor, sim. No geral, é melhor. O ambiente, o lugar que você fica. Tudo é um pouco melhor, sim. Só que no particular, no plano de saúde, eles tendem a querer te melhorar o mais rápido possível. Para poder eles se dispensarem também o mais rápido possível. E quando eles veem que você está bem, eles já dão um jeito ali de conversar com você. De ajustar direitinho o que tem que fazer. E te expulsar dali. Porque quanto mais tempo você fica internado, é prejuízo para eles. Você está entendendo? E, gente, eu fiquei... Meu Deus, para que eu estou aqui na sua prisão? Quase duas semanas, gente. Não sou... Ah, não. Eu fiquei muito agoniado com isso. Você vai ficando muito, sabe? Desgostoso. E ele não deixa, gente. Você sair de lá, não, tá? É quase assim. Quase que você... Só se você pular o muro. Que nem muito tempo. Se você pular de lá, você bota. Porque é um apartamento, né? Olha, gente. Então, assim, eu fiquei com muita raiva disso. Falar a verdade. Você vê que é desnecessário. Eles prendem demais a pessoa ali. E tem umas coisinhas, assim, sabe? No SUS, assim, que raiva. Apesar de que ele não pode reclamar, né, gente? De Deus. Em nome de Jesus. A gente consegue as coisas tudo, né? Tudo de graça. Mas, enfim. Então, isso me deixou estressado, né? E teve mais o fator que eu falei, assim, gente, o quê? Olha que coisa interessante. Agora mesmo, né? Eu tive que pagar um advogado para poder conseguir essa medicação. Que eu já estou há mais de um ano tentando pegar. Eu não consigo. Que é o Tecnumab, né? Estelara. E eu descobri que se eu tivesse o meu plano de saúde, já. Se eu já estivesse com ele há dois anos. Que eu conseguiria pegar a minha medicação. De graça, né? Por conta do plano de saúde. E aí, quando eu descobri isso, foi aonde eu falei. Gente, acabou. É isso aí. Eu realmente preciso de um plano de saúde. Por quê? A gente que toma essas medicações biológicas. A gente sabe. Que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tomando essas medicações. Chega uma hora que o corpo vai acostumando com esses remédios. E a gente precisa trocar. Então, por exemplo, esse já é o meu terceiro. Eu já tomei Remicad, né? O Remicade, que é a Infliximab. Eu já tomei a Dalimumab. E agora eu estou imposto aqui no Mab. Já é a terceira medicação. São medicações de altíssimo custo. Medicações que são um saco pra você conseguir. E aí, e aí, e aí, e aquela coisa. E não sei o quê. E às vezes falta na farmácia cidadã. E assim, quando você consegue, a papelada já tá toda arrumada. Até que tudo bem. Sempre vem o remédio certinho. Mas pra você conseguir ter o direito daquela medicação. É sempre um saco. Sabe? Sempre um nojo. E enfim. E exames. A gente que tem doença de Crohn, a gente faz muitos exames. A gente faz... Como é que é o nome, gente? Colonoscopia, endoscopia, tomografia. E o pau quebra. É muita coisa. Então, eu comecei a fazer uma análise. Geralmente, eu preciso de um plano de saúde. Eu preciso. Esse valor de R$238,00 pra mim. R$48,00 parece. É um valor que tá bom. Não tá ruim. Eu vou pagar esse valor. Obviamente, vai subir um pouquinho a cada ano. Mas seria normal. Tudo sobe. Não tem jeito. Mas assim, até... Tá bom. Até eu completar uns 40 anos. Daqui até lá, eu tenho que garantir mais dinheiro pra poder todo mês. Até o resto da minha vida, eu tenho dinheiro pra pagar esses planos, né, gente? Porque a gente precisa, gente. Não tem jeito, não. Aí eu fiz as... Né, fiz toda essa análise, assim. Pra mim, o que mais contou foi o negócio da internação. Porque eu fiquei muito injuriado nessa do SUS. Que já é a segunda vez que eu sou internado. E a gente... E eles prendem a gente lá. Tipo assim, você tá preso agora. Você não vai sair de jeito nenhum. E não quer, sabe? Porque eles não querem liberar a gente dali, não. Tá doida? Aí, isso que eu fiquei injuriado. Por mais esse bônus das medicações que eu descobri que a gente pega pelo plano da Unimed. Gente, graças a Deus, né? E mais os exames gerais que a gente sempre precisa estar fazendo. Também faz, né, gente? O plano... Eu fiz o plano da Unimed, no caso. Nem falei, 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 falei. Nem falei o nome do plano, né? Eu fiz a Unimed. Mas, enfim. Existem vários planos aí. O que eu mais achei interessante e válido pra mim foi o da Unimed. E é isso, gente. Aí agora eu tô no meu terceiro mês, né? Pagando. E aí tem o problema da carência, né? Obviamente. A gente sabe que a gente faz o plano. E aí tem uma carência. Eu preciso pagar o plano certinho pelo menos dois anos pra que eu usufrua de 100% dos benefícios. Até o primeiro ano, quando eu pagar 12 meses de plano, aí eu vou ter direito de algumas coisas, né? Já vou ter direito de várias coisas. Internação, pronto-socorro, não sei o quê. Exames, alguns exames de imagem, exames de sangue, alguma coisinha, tá, 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 tá. Mas, ai, vou cirurgia, essas coisas mais pesadas, né? Cirurgia, uma medicação biológica, por exemplo, como eu citei, que é uma medicação que com certeza lá na frente eu vou precisar, né? Uma outra medicação, que no caso eu já tô correndo atrás de uma com advogada, enfim. Essas aí só com 24 meses, que seria dois anos, entendeu? Então, assim, é um cultivo que você planta hoje pra colher depois, né? Então, é dois anos que você tem que tá pagando, pagando, pagando e usufruindo pouco, pra depois que der esses dois anos, minha filha, acabou. De dois anos pra frente, em nome de Jesus, tudo que eu precisar, o plano vai cobrir, vai fazer, em nome de Jesus, tá? E se não cobrir, nem que seja uma grande desconto, ele vai ter que dar alguma coisa, entendeu? Mas cobre quase tudo, tá, gente? Assim, as minhas necessidades, depois de dois anos. Então, eu fiquei bem feliz, por isso que eu fui analisar essas informações tudo direitinho, gostei bastante. E é isso, né, gente? É como a minha corretora falou, você não tem acesso aos melhores médicos do mundo, às melhores internações, hospitais do Brasil, mas você tem um... Já é uma coisa, assim, boa, sabe, gente? É tipo uma coisa muito boa, já dá pra fazer uma graça, né, gente? Então, é isso. Eu quis compartilhar aqui com vocês, né, que esse foi o meu momento de correr atrás, de entender, de estudar, de fazer o plano, de fechar o plano, de mandar toda a minha documentação, e iniciar esse preparo pra minha vida, né, gente? Porque eu não posso ficar desse jeito, gente. Quando acontece esses trens, a gente é ruim demais, a gente fica sem chão, sabe? E aí, tanto exame que tem que fazer. E eu sempre faço tudo certo pelo SUS, mas às vezes demora um pouco, aí é o momento que a doença vai agravando, entendeu? Então, não dá mais pra ficar assim, sabe? Vacilando, não. E aí, assim, mais uma coisa pra eu pagar, né, gente? Fazer o quê? A vida é sobre boletos, né? Não tem como. É pagar a boleta até o dia que Deus quiser. Não tem o que fazer. Né? Mas é desse jeito. É a minha saúde, não tem o que eu fazer, né, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o número da... É... Eu nisse o nome da minha corretora. Eu amei ela. Foi uma indicação de uma outra paciente, tá? Que me passou o número dela. Eu amei ela. Achei ela super legal. O jeitinho dela de comunicar com a gente, de explicar tudo direitinho, tá bom? Ela atende principalmente essa região aqui do Espírito Santo. Ela atende tudo pelo WhatsApp. Não precisa de comparecimento presencial nem nada. A pessoa de confiança. Mas ela também atende outros estados, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E é isso, gente. Tchau, tchau. E fiquem com God. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.